No vídeo de hoje nós vamos analisar mais uma daquelas falas equivocadas que forçam a interpretação de que a obra O Céu e o Inferno de Allan Kardec foi adulterada. Meu nome é Rafael, seja bem-vindo ao canal Mesa Girante e esse é mais um vídeo na sequência desses que nós temos feito de análise dessas falas em torno da interpretação de que a obra O Céu e o Inferno de Allan Kardec foi adulterada. Nós já temos vídeos aqui analisando falas do Paulo Henrique de Figueiredo, falas do Emmanuel Dutra e hoje nós vamos analisar a fala do Lucas Sampaio. Todas essas falas foram feitas em um vídeo, numa transmissão do YouTube que ocorreu no dia 8 de julho de 2021. Eu vou colocar aqui na descrição do vídeo o link para que você veja o vídeo com todas as falas que foram feitas durante essa transmissão. Também vou colocar aqui na descrição do vídeo o link para esses outros vídeos de análise que nós já fizemos aqui no canal. E a análise que será feita hoje, daquilo que foi dito, será com base na transcrição. Nós transcrevemos aquilo que a pessoa falou e vamos fazer aqui a leitura para facilitar a nossa análise fria daquilo que foi dito. Antes de partirmos para a análise do que foi falado a respeito da obra O Céu e o Inferno, mais especificamente do texto do Código Penal da Vida Futura, apenas aquela recomendação para que você se inscreva no canal, para que você curta o vídeo e para que você deixe aqui o seu comentário. Dessa forma, o YouTube faz com que esse vídeo seja entregue para pessoas que tenham esse mesmo perfil de estudo espírita. Vamos partir para a leitura daquilo que o Lucas Sampaio disse nessa transmissão do dia 8 de julho desse ano. A fala dele se estende um tanto quanto dentro do mesmo entendimento que nós analisamos aqui naquelas falas do Paulo Henrique de Figueiredo e naquelas falas do Emmanuel Dutra. A ideia é praticamente a mesma. A ideia de que a adulteração inseriu dogmas, a ideia de que agora a doutrina espírita está sendo redescoberta 150 anos depois, aquela ideia da autonomia moral, enfim, ela é extensa, mas ela é repetitiva dentro daquilo que já foi dito. Então, não vou me estender na leitura completa daquilo que ele disse, dado esse fator, dado não haver aí nenhum comentário que seja novo em relação a essas outras falas que já foram feitas. Mas, apesar dessa fala possuir vários elementos de repetição daquilo que já foi dito e não se constitui nenhuma novidade dentro dessa argumentação que eles fazem, há um trecho que chama a atenção pela evidente contradição com o texto de Kardec. Vamos lá, vamos para a leitura daquilo que ele disse até o trecho, que é o trecho que eu quero pôr em evidência, dada a grosseira contradição com o texto de Kardec. E como eu falei, o que ele diz antes e o que ele diz depois não é nenhuma novidade, inclusive, para as análises que nós já fizemos aqui. A fala dele começa dizendo A teoria, a tese que ele lançou no livro Revolução Espírita, está confirmada. E que tese é essa? É que a moral espírita é da autonomia, não é a dos dogmas religiosos. O que está sendo repetitivo, mas vamos lá para poder introduzir e chegar até o ponto que interessa. Isso ficou muito claro aqui diante dessas mensagens que você leu aí. Ele está se referindo às mensagens que foram enviadas pelas pessoas que estavam assistindo a transmissão. Elas representam o que praticamente todos os espíritas viveram. A gente indo aos centros e ouvindo a informação que existe a lei de causa e efeito, moral, karma, que aquilo que você faz de errado você tem de pagar, né? Agora vem o trecho. Olha só. Prestem atenção. E no livro adulterado inseriram um código penal da vida futura. Quer dizer, uma ideia de que existem punições punições divinas, uniformes, regulares para todas as pessoas. Me diga aqui nos comentários se você já chegou a essa conclusão a partir da leitura do código penal da vida futura. Você leu o código penal da vida futura e no final você disse Poxa, aqui eu entendi que as punições divinas são uniformes e regulares para cada pessoa. Eu li o código penal da vida futura e cheguei a esse entendimento. Me diga se isso é possível. Esse entendimento não é possível a partir da leitura do código penal da vida futura. Até porque é uma contradição direta, é uma contradição textual com um dos itens que lá se encontram. Essa afirmação que o Lucas Sampaio faz é uma contradição com o que está escrito no texto. E é um texto que tanto encontrava-se na edição que eles consideram a única original que também continuou na última edição que eles consideram adulterada. Lá é dito exatamente o contrário daquilo que o Lucas fala aqui. Olha o que é que diz o décimo segundo item do código penal da vida futura. A única lei geral é que toda falta recebe sua punição e toda boa ação sua recompensa segundo o seu valor. Repetindo, não há, em relação à natureza e à duração do castigo, nenhuma regra absoluta e uniforme. Não há, como é que o Lucas Sampaio vem dizer, que o código penal da vida futura traz a ideia de que existem punições divinas uniformes e irregulares se o texto nos diz que não há nenhuma regra absoluta e uniforme em relação à natureza e à duração dos castigos. Esse item que eu acabei de ler para vocês aqui, que é o décimo segundo na edição que eles consideram adulterada, é o mesmo item em seis da edição que eles consideram a original. Esse item não sofreu nenhuma mudança. E o item, ele contradiz exatamente essa ideia que o Lucas quer passar a partir dessa fala que ele fez. Mas há outra afirmação em O Céu e o Inferno que contradiz essa ideia dizendo exatamente que não há punições uniformes e irregulares. que não há uma regra absoluta nos meios de punição. É um texto que encontra-se na segunda parte. E esse texto encontra-se tanto na edição que eles consideram a original, como encontra-se também na edição que eles consideram adulterada. É o texto que se encontra lá falando sobre os suicidas dentro dos exemplos. Os suicidas, no caso, o suicida da Samaritana. Olha só o que é que o texto nos diz. Já é a última frase do texto, inclusive. Ela é, isso falando a respeito do caso do suicida, tudo o que ele passa e tal, e diz. A condição do suicida, ele fala. Ela é frequente entre aqueles que viveram mais a vida material do que a vida espiritual. Beleza. Em princípio, não há falta sem punição. Em princípio, não há falta sem punição. Mas não há regra uniforme e absoluta nos meios de punição. Não há regra absoluta e uniforme nos meios de punição. É lamentável ter que apontar essa contradição, mas se faz necessário porque, dentro dessa ideia de que o livro foi adulterado, estão se dizendo muitas coisas aí que, como eu estou demonstrando, elas não encontram sustentação no próprio texto que está sendo apontado como um texto adulterado. Infelizmente, as pessoas que se deparam com aquele conteúdo, com aquelas falas, elas não irão se dar ao trabalho de fazer um estudo a respeito do que é dito. As pessoas, como já comentei aqui em outras oportunidades, elas simplesmente saem repetindo aquilo que é falado por uma questão mesmo de confiança, por uma relação de autoridade, porque, afinal de contas, tem um livro escrito, porque, afinal de contas, o livro já foi aceito como adulterado em vários países. Então, é isso. As pessoas partem desse princípio, elas saem repetindo essas coisas e, muitas vezes, repetem um absurdo como esse, que se trata de uma contradição com aquilo que se encontra no texto. Eu não tenho muito mais que analisar, além disso, a não ser apontar aqui a contradição entre a fala do Lucas Sampaio e aquilo que encontra-se no texto. Em dois pontos de O Céu e Inferno, há uma contradição direta com o que se encontra no texto. Era isso que eu tinha para colocar. Eu vou colocar na descrição do vídeo todos os links para que vocês leiam os textos e vejam meus outros vídeos a respeito das outras análises que eu fiz. E é isso. Até o próximo vídeo. Valeu!